Boa noite, pessoal. Acabamos de chegar lá do hospital de clínicas. Deu tudo bem nos exames da mulher, viu? Daqui dois meses tem que ir de novo. Mas foi uma barra, né? De ficar lá, nós saímos de lá quase seis horas. Mas graças a Deus, Deus cumpriu a promessa, como Ele tá sempre cumprindo. Deu tudo bem nos exames dela. Né, amor? Verdade. Deu tudo certo. Graças a Deus voltei pra casa junto com meu marido. Tá? Voltei pra casa. Graças a Deus deu tudo certo nos exames. Os médicos me chamaram. O quê? O médico me chamou, era o quê? Uma cinco e meia? É, por aí. Me chamou uma cinco e meia. Deu tudo certo. Até me elogiou. Deu certo os exames. Até o meu peso tava bom, graças a Deus. Amei, amor. Amei, amei. E aí, agora, pediu pra me voltar só dia 18 de maio. E é isso aí, né? Esse foi o nosso vlog. Vai ter em vários pedaços que não vamos conseguir juntar. Mas, graças a Deus deu tudo certo. Espero que vocês gostem desse vlog. E que logo, logo tenha mais e que seja um pouco diferente isso não só no hospital. Tá? Mas, mas eu ainda deixo uma dica pra vocês. Bebam bastante água. Não fiquem comendo besteira. Tá? Não sei se eu cheguei a explicar pra vocês no primeiro vídeo. Que eu sou doente... Crônica. Crônica renal, né? Perdi meu rim por causa da pressão alta e também... O meu pai também tinha problema no rim. Mas, graças a Deus, eu fiz o transplante. Tô com um ano e três meses. Até agora tá saindo tudo direitinho. Mas é aquilo, né? Tem que se cuidar. Vamos comer besteira. Comida da rua, sim. Comprado, sim. Saladas bem lavadas. Comida bem... Natural. Natural, do jeito que a gente... Sem sal. É, sem sal. Se for, só come um pouquinho de sal, só o que a nutricionista deixar, o médico deixar, mas não enche de sal. Tá? E muita água. Salada bem lavada. Tá? Pra... Só essa dica aí pra vocês. Porque a gente... A gente sempre pensa que nunca vai acontecer com a gente. Eu nunca tinha conhecido esse mundo da hemodiálise, o pessoal da hemodiálise, que fazia todo esse tratamento. E, de uma hora pra outra, eu entrei nesse mundo. Né? Então, se cuidem. Porque, assim como... A gente, né? A gente não pensa que vai acontecer com a gente, mas... Não, amor, vira a volta a vida da gente, né, amor? Uhum. Mas a gente tem que ter fé, pessoal. Entendeu? Tem que ter fé, tem que determinar. Tem muita gente que, às vezes, acontece o pior. Porque abaixa a cabeça demais. A família também, às vezes, não coopera, não ajuda. E aí, a gente teve o apoio da família dela, da minha. Então, é isso, tá, pessoal? Obrigado aí. Nós devemos, né? De... E falei pra você que eu ia fazer o encerramento do dia de hoje. Então, tá aí. Entendeu? É mais de oito horas, já. Fiquei mais de doze horas fora de casa. Então, a batalha é assim, pessoal. É matar o leão por dia. Acabei já. Tá bom, pessoal? E uma boa sexta-feira pra vocês. Vai ter mais vlog. Um bom final de semana, que eu não sei quanto que vai subir esse vídeo. Fiquem com Deus e... E se cuidem. É várias partes, né, amor? Vai ter, né? A gente vai ter umas cinco partes. É. Nós vamos agora tentar ali arrumar pra subir esses vídeos pra vocês, tá bom? Com amor e carinho pra vocês. Ah, é quando vocês estiverem vendo esse vídeo, com certeza a primeira parte já vai ter... Vocês já vão ter entendido. É. Esse é o final. Uhum. Tá, e... E já estamos em casa, já estamos arrumando as coisas pra amanhã. Que o final de semana tá aí. A gente espera vir com mais brincadeiras pra vocês e... Que dê tudo certo pra vocês. Bom final de semana, tá? Desculpa dar essa cara de sono aí. Que nós fiquemos, bem dizer, numa maratona, né, amor? É. Tchau. Tudo de bom pra vocês. Tchau. Desligou e voltou.